Música Grade, eu não vejo sol, recluso vida Até uma passagem, escondo tintas, tudo vai mal Não sei de nada, nada é real sim Perco a linha, prazer explícito Tostos fúteis, prescindível, corrói a carne e seu corolário Roma antiga, meu corolário, entendi mais tarde Na metafísica, encontro clímax em pensamento Subjetivos, decifram-se, abre a cortina, denomino eu Superlativo, cortando excesso, não preciso Herança do feto, gestos, vícios intercalados Em doses curtas, tiveram alusão que estava bem Ignorância, ilusão divina, meu maior clichê é falar de vida Interpreta o roteiro, chamam de destino como em janeiro BB Base e seu grande irmão se encontra triste Olhou pra corda, pensou, desiste Queria força e incompletude Pra fugir ou ficar em tudo que existe Se me perguntar, I'll be alright Se quiser ficar, go away Quando entender que isso não é real Estarei bem longe, I can't say I can't say Rour e diamante Lápide da terra tem gosto de sangue misturado com ganância Livro na estante, pede a guerra Não se limite ao militante doutrinado na caverna Ouro e diamante Lápide da terra tem gosto de sangue misturado com ganância Livro na estante, pede a guerra Não se limite ao militante doutrinado na caverna E ela vive falando do clima enquanto eu preferia falar sobre Kevin Ou sobre tirinhas do Calvin Se pra jogar o In the Leven Dialogos que me levem Não raso os assuntos fúteis Mas ambos precisam de sexo É isso ou a insônia fúnebre Eu fui né baby Só rezando Pra que algo me abduza Desde pequeno eu sigo cortando o caminho pela hipotenusa Por isso a gente não se cruza No silêncio da biblioteca Eu li o que tava escrito na sua testa Você também não se adequa Quem sabe num dia desses Talvez eu esbarre esses deuses Aí eu pergunto pra eles Quem foi que roubou meu isqueiro? Tipo não é nada demais Dúvidas toscas demais Qual é o sentido da vida? Só sei que não é pra trás Oh mano eu lembrei do Leandro Do último bom malandro Não sou ninguém nessa porra Mas sei que não tem ninguém me perguntando Mas tô falando pra mim mesmo Até que eu fico sem assunto Eu falei que é nóis E discordei Mas disse que tamo junto E mesmo que queimem os livros Deserdem os filhos da terra Colheram egoísmo Peço a bênção da mãe natureza E ela vem rebolando por cima Pelo menos pra isso nós serve Foda eu ouvindo um funk Skunk no self service Viver faz bem pra sua vida Ministério da rua adverte Taca uma bomba na Anvisa Fumando uma bomba e ouvindo um reggae A loucura me persegue Me pede pra seguir de volta Eu só sigo a intuição Ela me põe na ladeira sem freio e solta Música Música Amém. Tão vendo a tela da TV, alienação, bem-vindo a era, onde se implora respeito, mas vem de sobra a miséria, mundo que é uma corrupção, alienação, é só declínio, sociedade sem moral, não vem dizer que é só os políticos e tá foda o raciocínio, desses mente pró-extermínio, neofascista, neorracista, não conquista meu fascínio, liberdade ameaçada, essa é minha causa mais honesta, enquanto houver cercas no mundo, jamais sara essa moléstia, controle global, colonização, se recicla, abre os olhos, veja seu suor, se perder na vista, escravidão, onde se humilhava por comida, não difere, Desde hoje em dia, chicotada, inseletista, escravos fugidos, porcos estão lá fora, ainda caçam meus amigos, desvendei meus olhos e botei minha vida em risco, liberdade é minha causa e por ela eu me arrisco, eu já pensei em ser mal, ser tudo o que eu não queria, já fiz aposta com a vida, ver o que ela me daria, já vi desgraça na porta, o que de ruim alguém me traria, eu não vi vantagem nas notas, talvez me sucumbiria, eu não tô pensando na volta, nem o que me cairia, se minha passagem é curta, então que ela seja digna, eu já juntei todos os gatos, Dessa vida vazia, eu já recolhi meus atrasos, já questionei noites frias, testei os meus reflexos, me desviando em mentiras, acreditava em pessoas, aí conheci os traíra, mas que são fácil pescar, e eu sou bem paciente, e a boca apaga, fisgada de quem não age com a mente, contente, sigo rindo de repente, e a vida não te leva a caminhos que você não consente, como átomos ligados, todos atos são ligados por fatos, certos e errados, a diferença tá no lado. É isso, liberdade pro meu povo, é só o que eu peço. Essas pessoas felizes no Brasil, seriam aquelas que acreditam, profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido, e que bastaria tirar esse partido do poder, para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. A corrupção começa no andar pelo acostamento, a corrupção começa no recibo de dentista comprado, para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso, entregue pelo pai, para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política e filosofia, assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares, e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz, rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. No seu mais famoso monólogo, ele vai dizer, a consciência nos torna covardes. Porque quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo, quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. O que significa isso? Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma benção. O que fazer com essa consciência? Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix, diz ao meu cérebro, que é suculento e delicioso. Depois de nove anos, sabe o que eu percebo? E ela suja, cê não saber quem é você, caminhando de mente vazia, virado no ódio, pra querer viver. Buraco fundo, gravado no peito, eu sou humano, eu tenho defeito, digerindo o sabor dos efeitos. Enquanto tudo se esvai sobre os seus olhos, na neblina da ilusão amontoado de corpos. Então o que era azul transforma em cinza, mais uma história sem sucesso, na terra em que nada vinga. Abordão sem graça, pensou que a vida fosse uma farsa, até entender que a vida assim é uma desgraça. Leia, pensando em fórmulas pra acabar com a miséria do mundo, eu achei que era muito, mas era pouco pra quem tinha muito. E talvez nem fosse, mas eles querem ver minha caída, uma faca, lanterna na mão, meia escuridão pra achar uma saída. Quanto vale uma vida? Qual o peso de uma morte? 500 degraus na subida, cê quebra a direita e conta com a sorte, vai. E os olhos da ganância vão te corromper, e a sua esperança desaparecer. A vida não é mais um sonho a percorrer, desilusão real é tentar entender. É só o que eu vejo nesse mundo, milhões de homens sem rosto, eu posso ouvir o desespero, quando o ego assume o posto, eles só estão pelo poder. Depois querem me julgar, criam tendências e padrões pra sociedade aceitar. Movidos pela ganância e junto da ignorância do povo, o que acha normal, só na TV é criança sem esperança. Era do acesso à informação, ou será era da ilusão? Que adianta ter a verdade se não tem assimilação, se não tem associação. De ideia certa é sem visão, se te faz odiar seu irmão, isso é uma manipulação. Por favor, presta atenção e vê se não complica, que é só estendendo a mão. Que você vai entender da vida, e que ela é só passagem de experiência mundana, onde o bolso sai vazio e o coração sai quase em chama. A morte é ela que me chama, eu tenho que estar preparado pra quando eu estiver lá em cima, não ter que vir dar recado. E os olhos da ganância vão te corromper, e a sua esperança desaparecer. Sempre tive pena de quem acha, que o mundo ainda é um bom lugar, onde tu anda por aí, sem ter que se preocupar. Que ainda há esperança nessa humanidade massa, assim nos deixa criança, já nascem pra se acabar. E esse é um ciclo sem fim, que gira sem parar, você achou que cê tava salvo, mas reza pra se salvar. Só que agora já é tarde, papai noel não vem, cê que nunca acreditou, e agora só pelo seu bem. Ser humano, ser egoísta, ser falho, oportunista, faz até arder as vistas de quem nunca enxergou. Se tu lutas, tu conquista, não se renda, não desista, por mais que seu gênero insista no pecado e no rancor. A consciência é o peso, eu percebo que a vida tem riscos, e que a ignorância é uma permissão. Ouça minha revolta, porque hoje é o que tá tendo, não dá pra me calar, são vários irmão meu morrendo, a maioria eu não conheço. Talvez seja esse o preço, sofrer consciente nesse mundo, virado do avesso, valor divertido, povo desunido, causas são perdidas, pró de enrustido. Na frente, amigo, nas costas, duvido que me ajudaria como eu te ajudei, irmão. São várias situações, guiadas por suas razões, que até você mesmo duvidaria. Fabricado, pré-moldado, alienado, embalado, programado, pra nascer, crescer, morrer, mais um soldado. Calado, que acha mesmo certo acabar com o mundo, pra ser o maior otário. Vende o suor, o ganho compra em plástico, enfeita, ajeita o seu mundo mágico. Consome a terra em seu estado estático. Se ela pudesse fugir, nos deixaria no espaço. Welcome to the desert of the real. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. Hoje eu sou tudo o que eu sei, mas eu nem sei pra onde eu vou. São só sombras na parede, a escuridão me dominou. Me sinto preso em uma caverna, talvez seja isso mesmo. Não há luz o que me segue, só caminho cego a esmo. Cativo de informação que me rodeia, minha razão. Quem pode me garantir que o mundo não é uma ficção? Tudo programado, calculado, bem sem insistir. Foi cenado e combinado e jogado no chroma kiss. Se a teoria da matrix me fizesse um homem livre, eu livraria todo o resto das desilusões que tive. Sem coesão nas equações, meu posto é o meu vilão. Agente Smith se divide pra abalar a revolução. Mais além eu vejo um brilho, lacrimejaram meus olhos. Luz do fogo permitiu percepção de novos jogos. Onde a luz leva a verdade, também leva a realidade. Melhor morrer na ignorância ou conviver com essa maldade. Isso é real. O que é real? Como você definir real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir e ver, o que o real é simplesmente os sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Alegoria das cavernes, meus passados obscuros, nem mesmo rupestres telas falariam de outro mundo. Hoje eu vivo nesse mundo, não consigo olhar mais fundo. No momento eu tô pensando quanto tempo tem o segundo e a distância quântica entre o que eu faço e meu acaso. E as chances de eu matar um Grey Allen atropelado. Ou alguém acreditar que a minha loucura é minha razão. E a falta de claridade me mostrou quão louco são. Livre de interpretação, que conduz a frustração. Na caverna falta terra, falta oxigenação. Falta inverno, mas hibernação mental causa divisão. E a verdade se estabelece em pontos de intersecção. Metafísica, não decifra o comportamento da espécie. Não sabem, que não sabem abaixo da superfície. O que causa conformismo é abalado, estado císmico. Não vê vida no que habita, mas o medo vale o risco. Você tem noção de quanto vale o seu silêncio? E eu me convenço quando o louco para e penso. Um universo dentro do meu pensamento. Cansei de pisar fora, quero viver por dentro. A alquimia da forma, nova vida, rumo uma nova era. Moldada a ser a tinta, magia de quimera. Três cabeças de ninja, asas de caravela. Naufragma de cinzas, consulte o seu interior. Para buscar o conhecimento. E se não encontrar nada, aprenda com o tempo. Preencha-se com luz e viva o seu momento. Deus não dá asa, cobra, mas cobra o sentimento. Sem tretas, problemas, vivendo dilema. Escapei de algemas, vivendo a cena, o sistema não reina. Passei por lugares, opiniões e julgares. Compactando em frases, gravando rimas em paz. Vai, liberte sua alma, a vida pede calma pra você. Pega sua ambição e leva pra bem longe. Onde eu possa me esquecer que somos iguais. Carne ou se sangue, caminhos em compensação. Uma vida em reconstrução. Saber olhar pra dentro de si mesmo, vai rever os próprios erros. Reconheço. É natural em desuso. É natural em desuso. É natural em desuso. É natural em desuso, irmão. E o que redobra minha atenção, mas sigo em frente. Achar um buraco de minhoca na minha mente. Onde eu possa viajar muito além da concepção. Mundos estranhos, habitáveis, que me levam a salvação. Hipocrisia, heresia, dilatação, agonia. Isso é pior que a zia, diria os cuca vazia. Eu viajo nas neuroses, trip hard sem dose. Onde os moleques se entopem, eu vivo a pura magia. Vico alquimista na pista e com energia sinistra. Transformo os sinais em mensagens poéticas líricas. Desceu da vida feliz, quem te julga é um juiz. Que não entende das verdades que um louco sempre diz. Olha pra dentro, libertai, lute como um samurai. Cure sua raiva, se concentre e aprenda como um Jedi. A vida e seus mistérios, pirâmides e sumérios. Infinita sabedoria, se você muda o critério. Vai, liberte sua alma, a vida pede calma pra você. Pega sua missão e leva pra bem longe. Onde eu possa me esquecer que somos iguais. Carne ou se sangue, caminhos em compensação. Uma vida em reconstrução, saber olhar pra dentro de si mesmo. É rever os próprios erros, reconheço. É natural em desuso. É natural em desuso. É natural em desuso.